You have not enough minerals You have not enough minerals You have not enough minerals Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Que anda bebendo e está perdido E não importa o que você dissesse Você seria desamparado Vou falar que você usa drogas E diz coisas sem sentido Se eu for negar O que é que vão falar que você não merece Você não tem enough minerals You have not enough minerals You have not enough minerals Let the pause You have not enough minerals You must construct additional pilates Solá, 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 Solá o 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 solá no solá o 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 solá-o solá o 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 E os meninos satisfeitos e as meninas que querem mais São o Sky São os que vamos nos nossos maridos Não para não, não para não Não para não, não para não Hoje em noite, não para não, para não Para não, para não, para não Quem olhar nos olhos, vê paz e sedução Num canto escuro, pequenos talhos de solidão Para te escolarar, de rir de ar e ser E o que é alegria, o que é um dia a esconder, eu não entendi. Não entendi, não entendi. Realmente, não entendi, não apresenta por amanhã. Eu vou embora, mas eu sei para trás. Inscreva-se no meu Leaf. Inscreva-se no canal! Não entendi! Atenção! 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 Nós vivemos! Somasse! Pow! Atenção! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL